Seguindo nossa jornada de The Witcher, após a análise do primeiro livro, O Último Desejo, é a hora da gente analisar o segundo, A Espada do Destino. Esse livro é muito importante porque vemos muito da relação entre o Geralt e a Yennefer e também como o Geralt conheceu a Ciri. Então, galera, algumas pessoas desconsideram esses dois livros por eles serem de contos, mas eles sedimentam tudo pra gente adentrar o romance de The Witcher, que começa no terceiro livro, O Sangue dos Elfos. Isto posto, vamos focar agora em todos os seis contos do livro A Espada do Destino. Vamos embora? Vamos agora! Lembra de seguir o Ablu no Instagram e no Twitter. Também vai dando like aí no vídeo e se inscrevendo no canal para mais vídeos futuros de The Witcher. Como a gente falou pré-vinheta, já analisamos O Último Desejo e o primeiro trailer da série, Frame a Frame, Desvendando os Mistérios. Mas bom, vamos nos ater agora à Espada do Destino. Será uma análise sem spoilers maiores. É uma análise sobre o contexto dos contos desse livro. É uma análise também preparatória. E saibam que no futuro a gente vai estar analisando também conto a conto do Último Desejo e também, claro, da Espada do Destino. Além de análises capítulo a capítulo dos livros de romance. Mas agora vamos ver o que esse danado desse livro tem a nos mostrar. É importante começarmos explicando que, após o conto O Último Desejo, que se passou no ano de 1246 no mundo de The Witcher, Geralt e Yennefer ficaram juntos por um ano. Daí, mais ou menos em 1247, o Geralt abandona a Yennefer. Depois que ele deixa a Yennefer pra trás é que rolam os contos O Bruxo e A Voz da Razão entre 1247 e 1251. A gente consegue ter noção dessas datas, desses períodos, já no primeiro conto da Espada do Destino. O nome do primeiro conto do livro A Espada do Destino se chama O Limite do Possível e estima-se que ele se passa por volta do ano 1251. Ele acontece em Hangfors, bem ao norte do mapa, na região de Redania, e mostra o reencontro de Geralt e Yennefer quatro anos depois. Então dá pra imaginar como uma mulher tá pistola com o Geralt, né? E esse conto é muito interessante porque mostra a formação de um grupo em busca de um dragão. Então, os mais diversos tipos de personalidade estão formando esse grupo, cada um com seu interesse, porém todos unidos, convergindo para esse mesmo objetivo. A narrativa começa com o encontro do Geralt e o Bort, conhecido como Três Gralhas. Ele vem acompanhado de duas guerreiras de Zerricânia, Ter e Véa. O Jaskier também tá nesse grupo, então você vê que realmente é uma caldeirada de personagens dos mais diversos. Conhecemos também Dora Garay, que é um feiticeiro, e Arpen Zigrim, um anão que tá presente no começo, no meio do livro 3, que inicia o grande romance de The Witcher. Também vemos nesse conto o limite do possível Eike de Denesli. É um guerreiro bem forte, e a gente toma conhecimento da dimensão da força desse personagem por conta de como o Geralt se refere a ele, que realmente é um cara forte. Se você vai pra um combate mano a mano, o cara simboliza perigo. E também estão nesse grupo o rei Niedami e Gilestierne, que é o conselheiro desse rei. Além dessa cambada toda estão os rachadores de Krimfrid, Boholt, Kennet e Gar. Essa região de Krimfrid fica perto de Hangfors, então faz bastante sentido que esse trio, os rachadores de Krimfrid, estejam presentes. Então galera, o que é interessante desse conto é a busca, é a jornada deles até achar o dragão e o combate, e temos um dragão na vibe Smog de O Hobbit. É um dragão inteligente. Não é um dragão ruim, é um dragão neutro, mas bem inteligente. O segundo conto se chama Um Fragmento de Gelo, e se passa por volta de 1251 no mundo de The Witcher. Ele acontece em uma cidade chamada Aedgin Vale. Essa cidade faz parte aí do reino de Cadywin, governado por Henselt. E Aedgin Vale significa um fragmento de gelo que dá nome ao conto. Esse conto ocorre antes do conto uma questão de preço do livro 1, O Último Desejo. É importante porque a gente vê que a relação do Geralt com a Yennefer, antes do Geralt conhecer a Calante, a Pavetta, e iniciar todo o seu destino com a Ciri. Uma questão de preço acontece em 1252. Mas vamos para um Fragmento de Gelo que acontece em 1251. Não se preocupem tanto com os anos que se passam os contos, né? A gente está mais aqui situando vocês. A título de curiosidade também, os contos do livro passado, Um Grão de Veracidade, O Mal Menor e Os Confins do Mundo, provavelmente se passam antes de 1246. É tipo o início do Geralt. Esse conto, Um Fragmento de Gelo especificamente, é muito melancólico. Ele deixa um final bem triste aí. E um final bem interessante, porque não fica claro o que aconteceu. Tem margem para várias interpretações. Então, eu estou louco para fazer um vídeo específico sobre esse conto. Mas, basicamente, o Geralt está com a Yennefer nessa cidade, e a Edgine veio. A gente vê ele cumprindo uma missão, enfrentando um monstro. E aí eles se deparam com Istredd, que foi um amante da Yennefer. Aí já dá para imaginar, né? Mas esse ainda não é o conto mais triste. É um conto posterior que eu acho o mais triste de The Witcher ainda nesse livro. O terceiro conto se chama O Fogo Eterno. A gente não sabe precisar o ano em que ele se passa. É 1.200 e alguma coisa. O conto acontece em 9 grados e mostra o Geralt e o Jaskier lidando com um Doppler. O conto começa bem engraçado com a situação lá do Jaskier, mas ele se torna bem interessante com toda essa situação do Doppler. O Doppler é uma criatura do mundo de The Witcher que pode se transformar em qualquer humano ou fera desde que tenha massa corporal parecida com aquele humano ou fera. Então esse é um conto bem legal porque ele aborda investimentos e a economia no mundo de The Witcher. Conhecemos Vimy Vivaldi, que é um parente de Golan Vivaldi. É um dos Vivaldi que conhecemos no primeiro jogo de The Witcher. Em seguida vamos para o quarto conto, chamado Um Pequeno Sacrifício. Também não dá para precisar a data desse conto. Ele se passa em Bremerwurde e conhecemos a sereia Chinas e o príncipe Agloval, que tem uma relação aí entre tapas e beijos. O Agloval quer que a Chinas adquira pernas para viver com ele, mas ela quer que o Agloval adquira barbatanas para viver com ela no mar. E aí um quer que o outro se sacrifique. É aí que a gente conhece S. Davin. é uma rival muito bonita do Jaskier. Ela é uma barda. Então tem umas situações bem interessantes. Ela se apaixona pelo Geralt e dá rolo porque o cara gosta de Yennefer justamente por conta do último desejo que ele fez. E vemos muitos mistérios no mar. Tem uma grande questão porque uma tripulação toda some no navio. E aí o Geralt é chamado para investigar. E é esse conto que tem o final mais triste de um conto de The Witcher que eu já vi. É muito melancólico, é muito pesado, você sai numa bad. Ainda bem que tem outros dois contos para a gente ler depois. O quinto conto se chama A Espada do Destino. É o conto que dá nome ao livro. Então é aquele conto mais importante. Meu Deus, por que esse conto deu nome ao livro? Eu sempre vou com essa sensação, com essa sede ao pote. No caso, essa sede ao conto, né? Ele se passa mais ou menos no ano de 1262 e acontece na grande floresta de Broculon. Fica ao oeste de Vizima. É uma cidade bastante conhecida pelos jogadores dos games porque afinal é todo o cenário do primeiro jogo. E é nesse conto A Espada do Destino que conhecemos o domínio das Dríades, Broculon. E rola finalmente o primeiro encontro entre o Geralt e a Ciri. Ela tem tipo 10, 11 aninhos naquele momento. Rola uma vibe muito de Chapeuzinho Vermelho também pela maneira como ela está vestida. E aí começamos a entender toda essa vibe da criança surpresa e o destino do Geralt. O último conto se chama Algo Mais e ele é tão importante quanto o conto A Espada do Destino. Ele se passa no ano de 1264 ou seja, dois anos após os acontecimentos em Broculon. Esse conto ele vai em direção a Sodden. É uma caminhada. É uma viagem de Temeria até Sodden. Mostra o reencontro definitivo do Geralt com a Ciri. Agora com uns 11, 13 anos por aí. E mostra no começo ele enfrentando o que seriam Neckers pra ajudar um comerciante chamado Yurga. Só que aí ele é gravemente ferido. O Yurga se encarrega de colocar o Geralt na sua carroça e levá-lo até sua casa em Sodden. E aí o Geralt no meio do seu descanso e da sua viagem vai tendo lembranças Recordos de Pacaraí. Ele vai lembrando por exemplo de uma noite com a Yennefer. 13 anos que o cara tá sem a Yennefer pô. E aí ele relembra de uma recaída que eles tiveram no meio do festival de Beleteim. posteriormente o Geralt também relembra quando ele voltou a Sintra pra levar a Ciri já que ele entendeu qual é o papel dele com a criança surpresa e tem uma conversa bem importante com Calante a avó da Ciri onde ela tem uma impressão que seria a última vez que ela veria o Geralt. Depois dessa lembrança do Geralt com a Calante ele acorda sendo tratado por Vizena e a gente tem uma revelação chocante de quem é Vizena e a relação que ela tem com o Geralt. Depois durante a viagem o Geralt já mais recuperado vemos que ele tem um papo com o Yurga sobre a segunda batalha de Sodden que fez parte aí da primeira guerra nortenha contra Nilfgaard que aconteceu entre os anos 1262 e 1263 então foram duas batalhas em Sodden na segunda Sodden venceu e expulsou os Nilfgaardianos mas os Nilfgaardianos arrasaram Sintra que é a cidade natal da Ciri daí o Geralt fica a menina morreu mas morreu coisa nenhuma porque eles se encontram em Sodden é um encontro muito emocionante porque o Geralt sabe o papel que ele tem que desempenhar em relação àquela garota ele tem que proteger a Ciri e a gente tem um salto de tempo entre o livro 2 a espada do destino e o livro 3 que começa o grande romance o sangue dos elfos o sangue dos elfos se passa em 1267 Ciri já está com os 16 17 anos e está prestes a eclodir a segunda guerra Nilfgaardiana eles tomaram Sintra estão querendo se expandir esse grande império vocês querem um vídeo sobre o império de Nilfgaard olha que vai ter muito vídeo aqui em o próximo vídeo de livros é sobre esse terceiro livro aqui eu estou com a leitura em andamento estou louco para falar sobre ele para vocês e deixem os comentários de vocês sobre essa análise geral do livro A Espada do Destino estou louco para saber o que vocês acharam então vamos conversando aí beleza e até a próxima